O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo informações da Brigada Militar, na madrugada de domingo, 6 de setembro, foi furtada uma motocicleta Honda Fan 125, placa IOO 7319, pertencente à Prefeitura Municipal de Tapes. No local do furto, na rua Edmundo Dreyer, foi abandonada uma bicicleta sem identificação. Pela manhã, a Brigada Militar foi comunicada sobre o crime e compareceu no local, apreendendo a bicicleta e providenciando o registro da ocorrência com a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho